Nosso querido curso de tópicos de análise 2013.2 Isso rapaz Aula 4 Lembrando que essa vai ser a única aula da semana Hoje de 3 e meia às 5 Semana que vem a gente volta Horário normal, sala normal Terceira e quinta às 5 Potencialmente eu vou querer dar uma aula na sexta Semana que vem, mas aí semana que vem a gente discute Como é que vocês estão nos exercícios do livro? Progredindo? Já estão lá na sessão 20? Ou não? Um pouquinho antes? Tipo na 19? Então vamos Começar lembrando o que a gente Tem feito aqui Vamos começar a nossa revisão De hoje Hoje eu vou mais ou menos que acabar De falar um pouquinho sobre essa primeira parte do livro As quatro primeiras sessões Então essa sessão 5 e 6 A gente vai pular Eu vou pular Depois talvez se der tempo eu volte Para elas E depois na aula que vem Eu vou começar a falar sobre funções Tipo da classe de Polia Mas só para lembrar um pouquinho do que a gente já fez A gente começou a nossa primeira aula Falando sobre o teorema de fragmento de Lindenhof Que a gente vai usar várias vezes aqui no curso Essencialmente Se a minha função é limitada por 1 aqui embaixo Esse módulo de F de Z Se F é uma função de U em C Sem plano superior Analítica aqui Com módulo de F de Z Contínua Até o bar E Vamos botar aqui o lima e infe que a gente tinha aqui De R quando R vai para infinito De Q de 1 sobre R Integral de 0 até π Essa condiçãozinha que a gente fez Levada aí teta Seno de teta De teta Se esse limite aqui fosse 0 Então a Implicação é que se F fosse limitada por 1 em R Isso aqui implicava Que F de Z era limitada por 1 Em todo o sem plano superior A gente viu aplicações disso aqui Por exemplo, para funções de tipo exponencial Se a função tem tipo exponencial 0 Esse lima e infe aqui sempre vale E mais trivialmente se a função é limitada Esse lima e infe sempre vale Então a maioria das nossas aplicações A gente vai estar usando uma função que é limitada por 1 aqui Limitada por 1 aqui nos reais E limitada para cima Então ela tem que ser limitada de fato por 1 para cima Então esse foi o primeiro teorema E depois a gente passou a aula Esse foi o teorema da aula 2 Primeira aula foi só a introdução Termina da aula 2 E na aula passada a gente começou a ver Esse interplay Esse vai e volta aí Sobre definir funções Aqui no eixo dos reais E como é que eu levanto essa função Para ela ser a parte real de alguém Então A gente tem Vamos talvez dividir em duas partes aqui O nosso teorema 2 O conjunto de teoremas 2 Que a gente viu E o seguinte sentido Se a gente tivesse uma função ou uma medida Então Vamos lembrar isso aqui Seja F Seja F Digamos assim O que eu chamei de H Seja H De X Uma função não negativa Uma função não negativa E aqui tinha uma certa condição De integrabilidade Com a integral de menos infinito Até infinito De H de T Sobre 1 mais T2 DT É Infinito Então eu poderia definir uma função Então H mora aqui Então H de X mora aqui H de T Eu poderia definir uma função No semi-plano superior De modo que A parte real dela fosse contínua Até o bordo E a parte real no bordo Fosse essa minha função H Como é que é essa minha função G? G de Z Vamos ver se vocês lembram Era o que? 1 sobre Pi Me corrija se eu estiver errado Integral de que? Menos infinito até infinito 1 mais Z quadrado Vamos lá 1 mais Z quadrado Sobre o que? 1 mais T quadrado Aqui H de T T menos Z É isso? DT Mais 1 sobre Pi Mais Z sobre Pi Integral de menos infinito até infinito De H de T Sobre 1 mais T quadrado de T Então essa era a função aqui E se você quiser de quebra Você ainda pode botar aqui Um termo Menos Menos Se você quiser Pi Menos C e Z Menos C e Z Com C positivo Menos C e Z Com C positivo Senão negativo Então essa função aqui Real de G de Z Essa função que satisfaz o que? Satisfaz que real de G de Z É sempre maior ou igual que zero De fato Porque eu sei que real de G de Z Aqui nessa expressão Dá o que? Se eu escrevi dessa forma Na verdade Deixa eu botar aqui o P Né? Deixa eu trocar isso aqui por um P Que a gente vem chamando de P Quem é o real de G de Z Se eu escrevo a minha G de Z Até infinito De H de T Aqui é a convolução Né? Dá isso aqui, não dá? P Y Que vem dessa parte Mais E a parte real dessa parte Dessa cara aqui É essa integral Que é H Convolução com o K De porção Né? Em particular A gente viu que isso aqui é Isso aqui é contínuo Isso aqui é não negativo Tá? Isso aqui é não negativo Porque esse pedaço aí Esse pedaço aí É contínuo Até O barra Né? E em o barra A gente viu que Real de G de X É essa minha função H de X Se eu começo com H Não negativo Acho que eu tinha que assumir Aqui H contínuo também H não negativo Contínuo Não negativa Com aquela Eu sei Se eu começo com H Eu sei subir Certo? Mas geralmente Né? Então esse aqui é o teorema 2 Versão 1 Teorema 2 Versão 2 A gente fez A mesma construção Só que em vez de pegar um H Eu podia pegar uma certa medida Uma medida que vem de uma função não negativa Então se Mi É uma função Não decrescente Você pode fazer a medida que vem de uma função não negativa Digamos aqui Digamos aqui Né? Você pode somar isso aqui Se você quiser Tá? E na volta Você não tem mais Que ela é contínua até o bar Né? O que você tem aqui Você vai trocar essa última parte Pelo quê? Né? Lembra que a volta Essa aqui é a fórmula Essa aqui é a fórmula Essa aqui é o que a gente chamou na aula passada De inversão De stilts Né? Como é que era o último passo aqui? Era só se A e B fossem pontos de continuidade Se A e B são pontos de continuidade Da função Mi Então você tem que o limite Né? Isso aqui vale no sentido Isso aqui vale no sentido integral, né? O limite de Da integral de A até B De real De G de X Mais Y Limite quando Y Vai pra zero Isso aqui vai virar Mi de B Menos Mi de A Legal? Era isso mesmo, né? Então tá Então eu sei que se eu começar com uma função Aqui embaixo Bonitinha, contínua Ou eu começar com uma medida Eu sei subir Construo uma função que é harmônica Aqui, portanto é parte real De uma função inteira E essa parte real de uma função inteira Nesse primeiro caso Ela é contínua até o bordo Nesse segundo caso Ela não é contínua até o bordo Mas eu ainda tenho Um certo limite aqui no bordo Tá? Beleza Agora a gente quer fazer o contrário Né? Então esse aqui tá aqui 1 Tá aqui 2 Vamos fazer agora O contrário do 1 Vamos chamar aqui de 1 linha O que foi que a gente fez No Nos problemas 2 a 4 Na aula passada Agora eu quero começar Com uma função Que eu te digo Que ela é analítica No semiplano superior E tem a parte real não negativa E quero encontrar Uma representação para ela Mais ou menos desse tipo aqui Né? Então o primeiro resultado Que a gente viu na aula passada Que a gente resolveu os problemas Né? Foi exatamente a volta do 1 Né? Então vamos lá Se g Se g é definido agora De u em c Né? É uma função analítica Vamos lá Com parte real de g Sempre não negativa E parte real de g Contínua Até o bar Só analítica No semiplano superior Parte real não negativa E a parte real contínua Até o bar Né? Então A gente viu que É Então A gente viu que Essa função A parte real de g de x Mais y Era dada por isso aqui Né? Era dada por isso aqui Então isso aqui é igual a Py Mais Y sobre pi Integral de menos infinito Até infinito Onde essa h aqui Vai ser substituída Pela restrição dela Né? G de real de g de t Sobre T menos x quadrado Mais y ao quadrado Dt Tá? E esse p aqui É mais ou igual a zero A gente da verdade Que viu quem era esse p Esse p aqui É o limite Quando você mandar o y Para infinito Né? Esse aqui é o limite Quando você mandar o y Para infinito O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero argumentar que isso aqui vai para zero Ah, quando eu dividir por y Se eu dividir por y Isso aqui dá real de g de y Sobre y Se eu dividir por y aqui Sobra só esse p E aqui se eu dividir por y Esse y vai embora E quando eu mandar esse y aqui para infinito Isso aqui vai para zero Para o termo da convergência dominada Né? Então esse p na verdade Fica sendo esse limite aqui Então eu vi que toda função Que tem a parte real Não negativa No sem plano superior Essa parte real É contínua até o bordo É dada Essa parte real é dada Por uma expressão desse tipo Portanto sua função Na verdade é dada Por um cara desse tipo aqui A menos de uma constante imaginária Se você quiser somar uma constante Qualquer constante imaginária Você pode somar ainda Então a função na verdade É isso aqui Mais uma constante imaginária Né? Já que a parte real é dada Então só existe uma parte imaginária Na menos de constante Que é a conjugada harmônica dela É Tá Então isso aqui foi o conteúdo Dos problemas Os problemas 2, 3, 4 e 5 Que a gente discutiu na aula passada 2, 3, 4 e 5? Não 1, 2, 3 e 4, né? É 1, 2, 3 e 4 Que a gente discutiu na aula passada Hoje a gente quer fazer A volta do 2 O que eu quero fazer hoje para vocês É a volta do 2 Ou seja Eu vou dropar Eu vou tirar essa hipótese aqui Eu vou tirar a hipótese De que Que a parte real de G É contínua até o bordo Eu vou só começar com a função G Cuja parte real é não negativa No semplante superior E só G analítica no semplante superior E parte real não negativa No semplante superior E conclui que a minha G É dada Por um integral Justamente com a medida aqui Então esse é o teorema Que a gente vai provar hoje Espero que esteja contextualizado Deixa eu Procurar O que eu quero fazer hoje Então vamos lá O teorema de hoje é o seguinte Então vamos lá O teorema do dia É o que a gente chama de Representação de Poisson Vamos lá O teorema Seja F E o em C Analítica No semplante superior Com Real De F De Z Maior ou igual que zero Então Vamos lá Existe Existem Um número real P maior ou igual que zero E Uma função Decrescente Não decrescente Mi De x Tal que Real de F De x Mais i y É igual a Py Mais y Sobre pi Integral de menos infinito Até infinito De mi De t Sobre t menos x ao quadrado Mais y ao quadrado Esse é o teorema Que a gente quebrava hoje Para Todo Y Maior do que zero Isso aqui Para y igual a zero Não vai fazer sentido Vai fazer sentido Só no Só nesse sentido aqui Todo ponto de continuidade Você vai ter isso aqui Então vamos lá Parece fácil A gente concluir de onde a gente está Mas Na verdade vai dar um certo trabalho Esse é o único resultado Que eu queria discutir com vocês hoje Vamos tomar um tempinho Para a gente discutir isso aqui Ficar bem Bem claro Vocês já leram esse teorema no livro? Entenderam a prova bem direitinho? Não? Mais ou menos? Ele dá umas passagens Dá uns saltos grandes aí no livro, né? Se você tiver fé Você pode acreditar Mas Seria bom se você de fato Se a gente de fato discutir E for até os meandros disso aqui E saber o que de fato está acontecendo Vamos lá Vamos tentar fazer junto isso aqui E ver onde é que a gente vai dar Então a primeira ideia básica Que ele vai usar aqui E que a gente vai usar várias vezes Nesse curso É Quando eu tiver uma função Quando eu tiver dropado Essa condição de continuidade Até o bordo Certo? Mas eu estou te dando uma função Que é a analítica aqui Do semiplano superior U Certo? Eu não estou te dando nada Dela no bordo É Tá? Então A ideia básica aqui É você sempre botar Um epsilon Level aqui para cima Trabalhar aqui nas coisas Nessa linha epsilon aqui Trabalhar daqui para cima E depois tentar mandar o epsilon para zero Tá? Porque como a minha função é analítica No semiplano superior U Em particular Ela é contínua e analítica Até esse bordo verde aqui, né? Então eu vou pensar nesse Do verde para cima Como ser meu novo semiplano Fazer o que eu tenho que fazer lá E depois tentar mandar o epsilon para zero Tá bom? É Então tá Então vamos usar os resultados Que a gente já conhece Né? Então vamos usar os resultados Que a gente já conhece Não Seja Epsilon maior do que zero O que a gente já sabe Então eu já sei Que se eu quisesse, por exemplo Escrever real De G De X Mais IY Mais IY Como é que eu escreveria isso daqui? Eu poderia usar esse resultado aqui, né? Na verdade é esse daqui Que a gente provou lá passando Tá? Ou seja Eu estou jogando aqui O IY Para cima Isso aqui Eu posso escrever Real de G De X Mais Y Mais IY Na verdade A minha função agora é F Tá? Desculpa Real de F De X Mais Y Mais IY Isso aqui Eu sei que é Um certo P E esse P Depende do meu Y A princípio, tá? Ele tem uma constante, né? Vezes Y Mais Y sobre P Integral de menos infinito até infinito De quem? De real De G De T mais IY Sobre T menos X quadrado Mais Y ao quadrado DT Por Um linha Por um linha ali A gente já provou isso daqui, né? Então se eu for até Nesse 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 Level aqui IY E fizer daqui pra cima Eu tenho esse resultado aqui Então pra todo Y Eu tenho uma decomposição desse tipo Agora quem é esse P de Y? Né? Onde? Lembra que esse P de Y aqui A gente viu que era simplesmente Esse limite, né? Esse limite de Vamos lá Limite De A Real de G Limite quando Y vai para infinito É Tá, e aqui a minha função seria essa GY Que é E Y mais E Y sobre Y, né? Tá claro isso aí? Tô trocando muito F por G, né? Me ajudem aqui F F F Né? É É Tá bom P de Y Seria exatamente isso aqui E Y sobre E Y sobre Y Ora, mas isso aqui Se esse limite aqui existe, né? Se o Y é pequeno Digamos assim, Y entre 0 e 1 Você pode simplesmente Reescrever Esse quociente aqui, né? Real de F de Y Y mais Y sobre Y Você escreve como Real de F de Y Y mais Y Sobre Y Mais Y Vezes Y Mais Y Sobre Y, né? Então se esse limite aqui existe Quando Y vai para infinito Como esse limite aqui existe É 1 Então esse limite aqui existe Né? Então na verdade Esse limite aqui, né? Então isso aqui implica Que o P de Y É igual a simplesmente O limite Quando Y vai para infinito Dessa quantidade aqui Agora Y indo para infinito É a mesma coisa que Y mais Y Indo para infinito Então isso aqui Fica real de F de Y Sobre Y Tá claro isso? Isso não depende de Y Vamos Daqui para frente Vamos tomar aqui Sem perda de generalidade O Y entre 0 e 1 O Y está fixo Entre 0 e 1 Tá? Então esse P de Y Na verdade não depende de Y Então essa é a primeira conclusão Que a gente chega Então Isso aqui implica Que o P de Y Na verdade é um certo P Tá? Tá bom Até aí tranquilo? Até aí tudo bem, né? Então eu sei que No final das contas No final das contas Eu Não vou obter Uma representação Quer dizer Minha função Não sendo contínua Até o bordo Eu não vou obter Uma representação dela Com uma função aqui Então é melhor começar A passar logo Para o mundo das medidas Já que meu resultado Eu quero chegar aqui Numa medida, né? Então vamos definir aqui Uma medida Vamos definir aqui Uma medida Defina essa função Mi Epsilon De X Eu quero escrever Essa real de F De T mais Y Como sendo um Dmi Dmi de T, né? Então na verdade Eu tenho que definir A minha função Mi Como sendo a integral Desse cara Então Mi Epsilon De X Vai ser A minha integral De 0 até X Tá? De Real De F De T Mais Y DT Tá legal? Então o que é que eu sei Sobre essa função aqui Do modo como eu defini Defina esse Mi Epsilon Como sendo isso Isso aqui é uma função Certo? Essa função aqui Ela é Na verdade É uma função Até contínua Ela é uma função Como isso aqui É não negativo, né? Como isso aqui É não negativo Essa função aqui Ela é Não decrescente Tá claro? Ela é não decrescente Ela é uma função Contínua Na verdade É uma função C1 Porque ela é integral De alguma coisa Que é contínua A função aqui é C1 Ela é não decrescente C1 Se quiser aqui Tá? É Que mais? E o Eu estou botando aqui O Mi Epsilon De 0 Como sendo 0 Tá? Ela não é não negativa Ela toma valores negativos Quando x for negativo Essa integral Está entendido como sendo Menos a integral De menos x até 0 Tá? Então você gera Uma função Bonitinha Essa aqui é a sua Mi Epsilon de x Tá? De modo que você pode Reescrever Esse seu carinha aqui Como sendo Vamos lá De modo que a gente pode Reescrever aquilo ali A gente vai reescrever Então Reescrevendo A gente obtém Que real De f De x Mais y Mais y Epsilon Vamos chamar isso daqui Tá? Não sei se eles chamam De f Epsilon Isso aí Chama esse negócio De f Epsilon Ou não Deixa isso aí Epsilon Isso aqui dá igual Então O p a gente já viu Que é um som Então isso aqui dá p E y P não depende E y Mais Y sobre π A integral de menos Infinito Até infinito De quem? De mi y De t Sobre t Menos x Ao quadrado Mais y De mi y Exatamente Mi y É C1 Então De mi y É pontualmente Igual ao real De f De t Mais y Como a gente tinha aqui Legal Então até aqui Tranquilo Né? Então a ideia Filosófica É bem simples Por trás disso aí O que você tem que fazer É você tem que passar Então agora o limite Quando y vai para zero Tá? Quando y vai para zero Então o que você quer Passar o limite Quando y vai para zero Você espera que essas funções Mi y de x Em cada ponto Convige para uma função E esse vai ser o seu candidato Se você pega uma sequência De funções não decrescentes Se elas tiverem um limite Esse limite vai ser Obviamente não decrescente também E esse vai ser o seu candidato A ser a sua função Mi Tá? Agora a gente tem que fazer De alguma forma Esse cara Essa ideia funcionar Né? Então o meu objetivo aqui Agora Nesse momento É fazer um limite De funções não decrescentes De alguma forma Fazer esse limite acontecer Né? E a gente vai ver aqui Que A princípio Eu não posso garantir Que esse negócio Vai convergir Como eu quiser Né? Vai ter um limite Então a ideia aqui Talvez seja passar Para uma subsequência Tá? Vamos ver O que a gente conhece Sobre essas miépsilons Aqui É Vamos ver Primeiro eu preciso De uma certa limitação Uma certa limitação Uniforme Nessas miépsilons Então deixa eu botar aqui O que a gente vai tentar Fazer agora Uma certa limitação Uniforme Dessas miépsilons Limitação uniforme Dessas miépsilons O que que eu sei A princípio Sobre a minha miépsilon Tá? Do modo que eu escrevi aqui Lembra que aqui Eu estou tratando O épsilon Entre 0 e 1 Eu estou tratando aqui O épsilon Entre 0 e 1 Então se eu pegar Nessa expressão Por exemplo Se eu pegar o meu O meu Se eu pegar Nessa expressão aqui Estrela É estrela Se eu tomar O meu x Igual a 0 E o meu y Igual a 1 Ou seja Se eu estiver olhando No ponto i Certo? Se eu estiver olhando No meu ponto i É... O que que eu vou ter? Eu vou ter que Essencialmente Essa integral aqui De 1 sobre pi Menos infinito Até infinito De dmiépsilon De t E aqui vai ficar Simplesmente T2 mais 1 Essa integral aqui Ela é não negativa É sempre não negativa Tá? Mas ela é menor Do... Isso aqui é limitado Se o meu y For 1 Isso aqui dá p E esse cara aqui Independente do y Eu vou estar aqui No ponto I mais y Ou seja Eu vou estar nesse ponto aqui Eu vou estar entre o ponto Sei lá I e 2i Digamos aqui Se o meu y Estiver entre 0 e 1 Eu vou estar entre o ponto y e 2i Certamente essa função aqui É uma função contínua Nesse intervalo Tá? Então tem o máximo Que eu consigo então Que é para todo o y Entre 0 e 1 Esse negócio aqui Ele é limitado Limitado para um certo emisão Tá claro isso aí? Tá? Independente de y Para y entre 0 e 1 Beleza Então agora eu vou E escrevo Agora eu quero transformar isso aqui Numa certa limitação mesmo Para a minha função mi epsilon Né? Agora eu escrevo Sei lá É... É... Mi epsilon Quem é mi epsilon de A? Mi epsilon de A Vamos botar aqui menos Se você quiser mi Mi epsilon de menos A Mi epsilon de A Até menos A Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui eu sei que é não negativo, né? Porque a mi epsilon não é crescente Vamos lá Seja A um cara maior do que 0 Mi epsilon de A Menos mi epsilon de menos A Isso aqui dá igual a integral De menos A até A De d mi epsilon de T Tá? Que é igual A integral de menos A até A Aí eu multiplico em cima e embaixo Por esse cara 1 mais T2 Agora o T está entre menos A e A, né? Então isso aqui é menor ou igual Do que 1 mais A2 Integral de menos A até A Desse cara aqui Que é menor ou igual Que é menor ou igual Que a integral de menos infinito Até infinito Desse cara aqui Que é menor ou igual Do que 1 mais A ao quadrado Vezes M Tá legal? Ou seja, eu sei que esse cara aqui é positivo Eu sei que esse cara aqui é negativo Tá? Então isso aqui me implica Que esse cara aqui tem que ser menor Do que essa cota E esse cara aqui Em módulo tem que ser menor Do que essa cota aqui também A diferença entre esses dois caras Dá no máximo 1 mais A ao quadrado M Isso aqui independe de epsilon Tá claro isso aí? Ou seja, isso aqui em módulo de epsilon É sempre menor ou igual Do que 1 mais A ao quadrado M Né? Se o X pertence A um intervalo menos A Para qualquer X Intervalo menos A O epsilon de X Está uniformemente limitado em epsilon E essa aqui é a cota E epsilon aonde? E epsilon aonde? E epsilon Está legal? Tá legal? Então pronto Então agora eu tenho Uma sequência de funções Não decrescentes E em cada ponto Cada pontozinho X Elas São limitadas Tem uma cota uniforme Mas ela está aí Num certo intervalo Que independe do epsilon Né? Então agora o momento Como é que eu faço isso aí? O livro Tem uma passagem Que ele diz assim Isso aqui é trivial Pelo esse Halley Selection Principle Que você pode escolher Uma subsequência Que converge Em todo ponto Eu quero escolher Uma subsequência Epsilon N De modo que Mi Epsilon N Convirja Mi Epsilon N De X Convirja em todo ponto Para um X Então vamos Vamos pensar um pouquinho Sobre essa construção Então nosso objetivo Agora é o seguinte O objetivo É extrair Uma Subsequência Mi Epsilon N Digamos assim Tal que Limite Quando esse Epsilon N Vai para zero De Mi Epsilon N De X Seja igual Se exista E a gente E a gente vai Denominar ele De Mi De X Para qualquer X Real Vamos pensar um pouquinho Como é que eu faço Essa construção É Eu posso fazer Usando isso aqui Usando os métodos Diagonal de Cantor Por exemplo Eu posso pegar Essa tua Eu posso Enumerar Os teus Racionais Então vamos lá Primeiro passo Você enumera Os racionais Que é igual A R1 R2 E aí Para cada racional Para cada racional Você encontra Uma sequência Racional R1 Você encontra Uma sequência Que naquele racional R1 Como é um conjunto Limitado Tem um certo limite Então a sequência Mi Sei lá Epsilon 1 Mi Epsilon 1 2 Tal 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 Que Mi Epsilon De I J No ponto R1 Convirja Para alguma coisa Você define aquilo Como sendo Mi De R1 No ponto R2 Você faz a mesma coisa Mi Epsilon Você pega agora Uma subsequência Dessa aqui Anterior Mi 2 1 Mi 2 2 Tal 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 Essa sendo Uma subsequência Dessa De modo que Convirja em R2 E assim por diante E depois Você escolhe A diagonal De canto De modo que Você vai ter Uma sequência Então aqui Existe Uma sequência Vamos chamar aqui De YN Vamos chamar aqui De Y Estou renomeando Já a sequência Existe uma sequência YN De modo que Mi Y De X Convirja Para uma coisa Que o limite De Mi Y De X Existe Uma Subsequência Tal Que o limite Mi Y De X Quando Y Tende a 0 Seja igual A uma coisa Que eu vou definir Como sendo Mi de X Para qualquer X Pertencente Aos racionais Está claro isso? Eu consigo Extrair uma Subsequência De modo que Mi Y De X Tem um limite O Y Vai para 0 Para todo X Racional Então Essa minha função Mi de X A princípio Ela só está Definida Nos racionais Mas é óbvio Que Eu tenho Que essa Mi de X Note Que essa minha Função Mi Ela é Não decrescente O limite O limite O limite Ponto 8 Função Não decrescente É não decrescente Então Essa Mi Ela já nasce Só nos racionais Ela nasce aqui Só nos teus racionais E ela é não decrescente Então Tem um cara aqui Depois tem um cara aqui Certo? Então tu definiu Uma função Só nos racionais Legal Tu quer agora Definir Essa tua função Mi Nos reais Certo? Eu gostaria de definir Essa função Mi nos reais De repente Até passando Uma subsequência Dessa sequência Yn Passando ainda Para uma outra Subsequência Tu quer garantir Essa convergência Não só nos racionais Mas também Em todos os reais Certo? Tu pode ter aqui Que essa sequência Mi, Yn Está convergindo nos racionais Mas em algum irracional Ela não está convergindo Tá? Então O que pode acontecer É o seguinte Vamos lá Tome Vamos tomar aqui um Y Y é um número ruim Mas tome Tome um S Que é irracional Tome um S irracional O que pode acontecer Vocês concordam comigo Que pode acontecer duas coisas Esse S pode ser um ponto De descontinuidade Dessa tua Mi Que tu definiu aqui Ou pode ser um ponto De continuidade Então a primeira opção É que seja Que a Mi Seja Contínua Em S O que é que quer dizer Que a Mi Seja contínua em S Quer dizer que Se tu pegar Vamos botar aqui O Lime Sup Da Mi De R Com R Menor Do que S R Racional Isso aqui dá igual Ao Lime Inf Da Mi De R Com R Maior do que S Racional Lembra que a tua função Mi A princípio Só está definida Para os racionais Mas pode acontecer Que num certo S Aqui Quando tu aproxima Por racionais Por baixo E tu aproxima Por racionais Por cima Eles estão tendendo Para o mesmo limite Se isso aqui For verdade Eu afirmo Para vocês Que Que essa Mesma sequência Mi Epsilon N Nesse ponto S A Mi Epsilon N está definida Em todo ponto Afirmo para vocês Que a Mi Epsilon N nesse ponto S Tem um limite E o limite É igual a exatamente Esses dois caras Aqui Vamos chamar Isso aqui De A Nesse caso Isso aqui Implica Que o limite Da Mi Epsilon N De De S É igual a A Quando o Epsilon N vai para Z Ou seja E você então Já pode estender A sua função Se esse for um ponto De continuidade Você já Esse ponto Já estaria tratado Digamos assim Por que Que isso aqui É verdade Se você pensar Um pouquinho Você se convence Que isso aqui É verdade Vamos ver Se você pegar O seu S Aqui Você poderia escolher Um racional Aqui bem pertinho Dele De modo que A distância De modo que A distância Desses dois caras Aqui fosse muito pequena Certo Então O que é que você faria O Mi Desse cara Aqui É bem pertinho Do Mi Desse cara Aqui Só que o Mi O Mi Desse cara Vamos lá Botar R1 E aqui o racional Aqui o racional R2 O Mi De R1 É o limite De Mi Epsilon De R1 Nesse ponto R1 Certo E o Mi Epsilon De S É sempre maior Do que o Mi Epsilon N De R1 Então quando você Passar o limite Naquele ponto R1 Você sabe que Esse Mi Epsilon N O limite O Lime Por exemplo O Lime Inf De Mi Epsilon N De S É maior Ou igual Do que Esse cara Por outro lado A mesma coisa O Lime Sup Então você teria Que se você Passasse o limite Aqui você encontra Que o Lime Inf De Mi Epsilon N De S Tá Quando o Epsilon N vai para zero Isso aqui seria Sempre maior Ou igual Do que O Mi Do que O Mi De R1 Tá Porque o Mi Epsilon N de S É sempre maior Do que o Mi Epsilon N de R1 Quando você passa O Lime Inf nos dois Lime Inf Isso aqui é maior Ou igual Que o Lime Inf De Mi Epsilon N de R1 Só que esse Lime Inf Vai ser igual A Mi De R1 Por definição Então isso aqui vale Para qualquer R1 Menor do que R Por outro lado Vale também A desigualdade No contrário Lime Sup Quando o Epsilon N vai para zero De Mi Epsilon N de S É menor Ou igual Do que o Mi De R2 Para qualquer R2 Maior do que R Né Porque esse cara É sempre menor Do que o Mi Epsilon N de R2 Então você passa O Lime Sup É menor Do que o Lime Sup Desses caras E o Lime Sup Desses caras É igual O limite De R2 Né Se isso aqui Vale para todo R1 Menor do que R Isso aqui vale para todo R2 Maior do que R Então agora você pode fazer O R1 Tender para R O R2 Estender para R Esses dois caras Ficam iguais Você encontra que o Lime Inf é maior Igual do que o Lime Sup Né Portanto o limite existe E Dá igual a esse cara Tá Isso aqui implica Que então Existe O limite De Mi Epsilon N De S Quando Epsilon N Tende a zero E você batiza isso aqui Você estende Você batiza isso aqui Também De Mi De S Tá legal Então se esse caso aqui Se o seu S Fosse um ponto de continuidade Você estaria tranquilo O outro caso Aí você vai ter que passar Para uma subsequência O outro caso É se o S Não for Ponto De continuidade Ou seja Se o seu S Irracional Não for um ponto de continuidade Se você aproximasse Por racionais Por baixo Estivesse convergindo para cá Se você aproximasse Por racionais Por cima Estivesse convergindo para cá Mas eu afirmo para vocês o seguinte Lembra que essa tua Mi Essa tua Mi Que tu definiu aqui Nos racionais Ela também tem essa Ela também tem essa Cota uniforme Se a Mi Epsilon De X É menor ou igual Que esse negócio aqui Então a tua Mi De X É menor ou igual Todo ponto X Ela tem uma certa Cota uniforme aqui Então a minha Observação é que O conjunto dos pontos S Onde ele não é ponto de continuidade É um conjunto Esse cara aqui É um conjunto É numerável Esse cara aqui É um conjunto numerável Aí você pode ver Se usar os argumentos básicos De análise Vamos ver Chama esse conjunto aqui De J Vamos ver quantos caras Eu posso ter em J De menos N Até N Define a oscilação Num ponto aqui Com oscilação Menor ou igual que 1 Sobre 1 milhão 1 sobre N Aí você vai ver que Eu não posso ter oscilação Se eu tiver oscilação 1 Digamos assim Oscilação 1 no intervalo Menos 1000 Eu não posso ter mais do que Uma quantidade finita De pontos Que tenha oscilação 1 Porque eu sei que Se eu tiver muitos saltos De tamanho 1 A minha E I ia ter que ser muito grande Mas a minha está uniformemente limitada Então para cada Menos N Para cada tamanho de salto Que você botar Existe uma quantidade finita De pontos S De descontinuidade Que podem ter aquele salto E aí você então Faz a união De todos esses conjuntos A união é numerável De um conjunto Conjunto finito É um conjunto numerável Tá? Então esse conjunto aqui É numerável Conjunto dos pontos De descontinuidade E aí você repete então O argumento Da diagonal de Cantor Para subsequências Desse cara aqui Eu tenho agora Um conjunto de descontinuidade Enumero eles E para cada um deles Eu pego uma subsequência Que converge pontualmente Naquele cara Repito o argumento Da diagonal de Cantor E para todos os caras Nesse conjunto Eu consigo uma subsequência Que é convergente Então aqui você repete O argumento A diagonal de Cantor A conclusão que você obtém é A conclusão que você obtém é Que existe então Uma subsequência YN Tal que É o limite De Mi YN De X É igual a uma função Que você chamou De Mi De X Quando YN Vai para zero Para qualquer X real Tá claro isso aí? Tá bom Então isso aqui é uma passagem Que eu acho que merecia A maior explicação do livro Se você nunca Se você não Não viu esse princípio Da seleção De ré Mas aqui são só São só Dois métodos Duas diagonais De canto Seguidas Beleza Então essa minha Mi de X Aqui Esse cara aqui É o meu candidato Essa daqui É a minha função Que já nasce Obviamente Ela já nasce Não decrescente Então essa minha Mi de X Mi de X É uma função Não decrescente Porque ela é o limite Pontual De funções Não decrescentes Ela não é mais contínua A priori Não é mais contínua Tá Mas eu gostaria De provar Que esse cara aqui É a minha É a minha função Desejada Aí vamos Vamos lá Agora vamos Agora que o problema De fato começa Ah Eu quero primeiro Observar para vocês Então O seguinte fato Quero primeiro Observar que Vamos lá Se 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 eu pegar dois pontos A e B finitos Né Primeira coisa Que eu tenho Que a integral Vou botar aqui para vocês De A até B Agora eu já estou chamando Mi Epsilon Não vou ficar escrevendo Mi Epsilon N O tempo todo não Tá Vou chamar Mi Epsilon Essa minha sequência Tá DMI Epsilon De T Menos X ao quadrado Mais Y ao quadrado DMI Epsilon De T O limite disso aqui Quando o Epsilon Vai para zero É igual ao Integral de A até B Dessa função Mi Tá legal Como é que a gente pode ver Isso daqui Isso né Portanto então É Essa função É Essa função aqui é bonita É ser infinita Se você quiser Nesse intervalo Tá Essas medidas Convergem pontualmente Você pode ver assim Ou você pode ver Direto da definição Se você quiser usar Integral de Riemann Integral de Riemann-Leberg Aqui De Riemann-Stilts Desculpa Tá Você pode só escrever Isso daqui Quer dizer O que é essa integral Aqui O que é essa integral Aqui Essa integral aqui É o limite Quando você pega E divide Você pegar Por exemplo Se você quiser Fazer não para essa função Aqui Mas para uma função Crescente Se você quisesse fazer Para uma função Crescente Você poderia dividir Isso aqui em vários Intervalos De A até B Se você estivesse Integrando para uma função Crescente Você divide em vários Intervalos E aí para cada Intervalo Você toma É O tamanho Do intervalo O mi Mi desse cara Menos o mi de A E aqui pega o valor Menor e o valor Maior Tá Então para uma Partiçãozinha Suficientemente grande Fixada a partição Eu tenho uma partição Suficientemente grande De modo que o valor O tiso E o máximo Estão na distância Épsilon Disse aqui Aí você fixa Aquela partição É claro que Para aquela partição Quando você passar O limite no mi épsilon O limite daquela partição É igual Ao limite Dessa O limite daquela partição É igual ao valor Dessa partição aqui Né Mas como essa partição Aqui estava no Digamos assim É Mais ou menos Épsilon Do valor dela Né Deixa eu escrever Isso daqui Deixa eu escrever Isso daqui Só a prova Para A prova Esquete da prova Disso aqui Vou escrever Isso aqui Para funções Para funções Digamos assim Não decrescentes Se eu quisesse Provar isso aqui Quer dizer Eu estou querendo Provar isso aqui Que o limite Quando o épsilon Vai para zero É a integral De a até b De uma certa função Vamos chamar aqui De W W de t Dmi épsilon De t Dá igual A integral De a até b Da tua função W de t Dmi de t Onde Onde W é uma função Não decrescente Depois eu pego E escrevo a minha função Como se fosse a diferença De duas funções Não decrescentes Tá Aí prova Para cada um Então isso aqui Vai valer É Então Se você quisesse ver Para a integral Para a definição mesmo Dessa integral Vamos chamar Esse lado aqui Direito Chama esse lado aqui De Chama esse lado aqui De K Chama esse lado aqui De K Então Existe uma partição Existe partição Partição p Tem o intervalo a b Vamos chamar aqui A Menor do que T1 A igual a T0 Menor do que T1 Tj Igual a b De modo que Vamos botar aqui Essa soma Chamar aqui A soma menos Associada a essa partição O que é a soma menos Associada a essa partição aqui É Somatório de W De TK Mi De TK Mais um Menos Mi De TK Associada a essa partição Né Aqui eu pego O menor valor Né Essa minha função W Aqui é não decrescente Aqui o A Até aqui o B É Que isso aqui é menor ou igual Do que o valor da integral Que é K Isso aqui é menor ou igual Do que É A minha soma De W De TK Mais um Mi De TK Mais um Menos Mi De TK Isso aqui é a integral Que está por cima Né Então Ou seja Para cada pontozinho aqui TK TK Mais um Estou pegando a diferença Estou pegando esses dois retângulos aqui Esse e esse Um por baixo e um por cima Tá Então existe uma partição Suficientemente grande De modo que essa diferença Que esse cara aqui É o que eu chamei de SP P mais Né Existe uma De modo que a diferença É Isso aqui dado Dado delta maior do que zero Existe uma partição De modo que essa diferença Aqui é no máximo delta Tá Então existe uma diferença Diferença no máximo delta Ou seja É Vamos escrever assim Que o teu K É menor ou igual Do que essa partição Menos Mais o teu delta Tá Mas é claro Que o teu valor Dessa partição Menos aqui Agora se tu fixou os pontos Da partição Isso aqui é igual ao limite Quando o teu Y Tende a zero De que? Da soma De W De TK Que era o menos Mi Epsilon De TK mais um Menos Mi Epsilon De TK Que agora é só uma quantidade Infinita de pontos Né Em cada um desses caras O Mi Epsilon Converge para a função Mi Então esse cara aqui Dá o limite disso Mais delta Mas observe que esse cara aqui É uma partição Isso aqui é menor ou igual Do que o limite Quando o Y vai para zero De que? Isso aqui Como a W não decrescente É menor ou igual Do que a integral Do que a integral De A até B W de T De Mi Epsilon De T Eu estou pegando aqui O primeiro valor Pegando o último Isso aqui mais Delta Ou se você quiser Botar aqui o Lime Isso aqui é igual O limite disso Cada um desses caras É menor do que a integral Então isso aqui Fica menor ou igual Que o Lime e Inf Se você quiser Né Então isso aqui é o limite Dessa soma aqui Cada uma dessas somas É menor ou igual Que a integral Agora eu posso pegar O Lime e Inf Isso aqui continua valendo Então dessa forma Você prova que o Lime e Inf Desses negócios aqui É maior ou igual Do que K menos delta Então isso aqui implica Então isso aqui implica Que esse Lime e Inf De Epsilon Vai para zero De A até B W de T De Mi Epsilon De T É maior ou igual Do que K menos delta Se você fizesse Para o outro lado Você ia encontrar Que o Lime e Sup Você ia encontrar Que o Lime e Sup Quando o Epsilon Vai para zero Integral de A até B W de T De Mi Epsilon De T Seria menor ou igual Do que K mais delta Conclusão aqui A diferença do Lime e Sup Por Lime e Inf Lime e Sup Menos Lime e Inf Desse negócio Dá no máximo Dois delta Tá Como delta é arbitrário Então Lime e Sup É igual ao Lime e Inf E esses caras Tem que ser igual ao K Tá Então isso aqui é O argumento de análise Real Básica Análise na reta Básica mesmo Tá bom Então a gente conclui Isso aqui Que é essa integral De Mi Epsilon Que o Lime e Sup De T Se integravar Para esse cara aqui E o que é que eu faço Agora Vamos lá É O que é que eu faço Agora Senhores Lembra que Lembra que eu tinha O que Lembra-se que eu tinha Real De F De X Mais I Y Mais I Y Isso aqui Era igual a PY Mais Integral de menos Infinita P infinita Lembra que foi aqui Que eu comecei A gente começou Disso aqui Essa expressão Se eu trocar Se eu trocar Essa integral De menos Infinita Até infinita Por integral De A Até B Como esse cara Aqui é não Negativo Eu tenho Que isso aqui Vai ser Maior Ou igual Tá Agora Eu passo O limite Passo agora O limite Quando Y Vai para Zero O que é que eu obtenho Desse lado aqui Desse lado aqui A função Vai dar Real De F De X Mais Y A função é contínua Aqui Lembra que O Y Aqui é positivo Tá E desse lado aqui Então vai dar Maior ou igual Do que PY Mais Pelo que a gente Acabou de ver Isso aqui dá Dm de T T menos X ao quadrado Mais Y ao quadrado Tá Em particular É Em particular Agora Como A e B São arbitrários E esse lado aqui Não depende de A e de B Agora você estica de novo Né Ou seja Comecei aqui No level Y Com todo Diminui Para A e B Passei o limite Estiquei de novo Se você esticar de novo Você encontra Que R A de F De X mais Y Maior ou igual Do que PY Mais Aqui você usa Convergência monótona Né Convergência monótona Porque tudo aqui É não negativo Assim Só uma observação Básica que eu fiz Essa provinha Que eu fiz aqui Foi para funções Não decrescentes Para funções W Não decrescentes Né Você pode escrever Qualquer função Como sendo A diferença De duas funções Não decrescentes Então Em particular Qualquer função contínua Qualquer função De variação limitada No intervalo Você escreve Essa função Como diferença De duas funções Não decrescentes Aplica essa prova Para cada uma delas Tá Então eu tenho Isso aqui Agora sim Passei a convergência É monótona E eu obtenho Que isso aqui É mais igual Em particular O que é que eu já ganho Com isso aqui Em particular Em particular Eu ganho Que essa medida De mi Integral De infinito De de mi De t 1 mais t2 Isso aqui É menor Do que infinito Tá Porque é só botar O x igual a 0 E y igual a 1 Aqui x igual a 0 E y igual a 1 Tá legal Tá bom Então agora eu tenho Uma função mi Que é não decrescente Que a medida Associada De mi De t Satisfaz Essa desigualdade Então Agora a gente vai lá E construi Então construímos Construi a minha função g Minha função g de z Que é igual a É uma 1 sobre pi Integral de menos infinito Até infinito De 1 mais z quadrado 1 mais t quadrado De mi de t T menos z Mais z sobre pi Integral de menos infinito Até infinito De De mi de t 1 mais t2 Construi essa função aqui Na verdade Ainda vou jogar Para você aqui De bobeira Esse termo aqui Menos i pz Construi essa função aqui É isso Isso Construi essa função Analítica no semplano superior Eu sei que a parte real dela Dá o que? Real de g de x Mais y Sei que dá Py Mais Y sobre pi De mi de t T menos x quadrado Mais y2 Faltou alguma coisa aqui Faltou aqui Y sobre pi Faltou y sobre pi Faltou y sobre pi Sei que a minha Quando eu afino a g Dessa forma Sei que isso aqui vale Portanto Essa desigualdade aqui Está me implicando Nada mais nada menos Do que Isso aqui implica Que A real de f X mais y É maior ou igual Do que a parte real Dessa g de x Mais y Aqui Está legal? Eu quero provar Que isso aqui De fato É uma igualdade Né? Esse é o objetivo do teorema Provar que a parte real Da f de x É igual a isso aqui Tá? Então vamos lá A gente está quase lá Já provei que é maior ou igual Eu vou aqui Defino Defino a minha função H de z Como sendo F de z Menos g de z Tá? Essa função h aqui Já nasce com o que? Já nasce com Real De h X mais y H de z Maior ou igual que zero Né? Porque a parte real da f É maior ou igual que a parte real da g Legal Que mais, hein gente? Que mais? Vamos agora dar uma olhada Tá Agora só Eu tenho que provar Que essa parte real Dessa h aqui É zero Tá? Para concluir o teorema Provar que a parte real da h é zero Nós estamos bem pertinhos Colocar essa parte real da h é zero Vamos 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 lá O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço agora, meu? O que é que eu faço agora? Tá bom Quero escrever isso daqui Vamos lá Se A e B São pontos De continuidade Da tua medida Mi Então Vale o seguinte Então vale o seguinte Vamos olhar para esse limite aqui Limite Quando o y vai para zero T grau de A até B Da parte real de h de x mais y E y D x Vamos olhar para esse limite aqui Isso aqui dá o limite Quando o y vai para zero De quem? T grau de A até B H é f menos g Então isso aqui dá a parte real De f de x mais y E y D x Menos a integral de A até B Real de g De x mais y E y D x Tá claro? Isso aqui é só porque A h é a f menos a g Agora por definição Então vamos lá Então isso aqui é igual ao limite Quando o y vai para zero Por definição Por definição da medida mi-epsilon Isso aqui dá Esse primeiro cara aqui dá mi-epsilon De B Menos mi-epsilon de A Porque eu defini a minha medida De mi-epsilon Exatamente como sendo Essa integral aqui E esse limite aqui Agora já separando Esse primeiro limite Limite que eu dá isso aqui Esse limite aqui Quando o y vai para zero Da real de g de x Mais y de x Como a g Eu defini Por essa expressão aqui Onde a mi é uma medida Com essa Condição Isso aqui pela fórmula de stilts Essa segunda aqui Pela inversão que a gente provou A inversão de stilts Eu sei que isso aqui volta Como A e B são pontos de continuidade Na tua medida mi Eu sei que isso aqui volta para Mi de B Menos mi de A Tá? Agora como eu escolhi Essa minha mi-epsilon De novo aqui Mais uma vez Eu estou escrevendo o epsilon Mas isso aqui é a minha subsequência Tá? Como eu escolhi a minha mi-epsilon de B Para convergir em todo ponto Para mi de B E mi-epsilon de A Para convergir em todo ponto Para mi de A Então isso aqui vai dar Vai dar zero Tá? Mi de B Menos mi de A Mi de B Menos mi de A Beleza Então conclui isso daqui Então para quaisquer A e B pontos de continuidade Vale que esse limite Quando o y vai para zero Real de h de x Mais f de x Isso aqui dá zero Tá? Lembra-se que isso aqui É não negativo Lembra-se que isso aqui É não negativo Então na verdade Na verdade Se eu chamar isso aqui De duas estrelas Em verdade Essa proposição aqui Duas estrelas Ela vale Para quaisquer A e B Por quê? Porque se A e B Não forem pontos de continuidade Porque A e B Esse intervalo aqui A e B Sempre está contido No intervalo C e D Onde C e D São pontos De continuidade Né? É que os pontos De descontinuidade São pontos isolados Tá? Então eu sempre posso Botar meu A e B Dentro do intervalo C e D Onde C e D São pontos de continuidade Se essa integral aqui Se esse limite Quando isso aqui vai para zero Quando o df vai para zero Com C e D Se esse limite vai para zero Com uma função que está dentro Aqui não negativa É o limite com A e B Onde o A e B está dentro Vai para zero também Tá bom Então isso aqui já vale Para quaisquer pontos A e B Legal Então agora o lance É você olhar Para a seguinte É Deixa eu Ver o que eu quero fazer aqui Tá, então isso aqui É a primeira coisa Que eu queria fazer Essa Uma aqui A minha parte dois É você observar aqui Quem é esse limite Quando o y vai para infinito Essa minha outra condição Que aparece aqui H de y sobre y Se h de y sobre y É o limite Quando o y vai para zero Quem é h? H é f menos g Então isso aqui dá F de y sobre y Menos g de y Sobre y A gente viu Que esse limite De g de y sobre y É por definição da p Porque eu sei que o p Dessa representação aqui É o limite de g de y Sobre y Real 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 Esse cara aqui dá p Isso aqui dá p Menos p Esse cara aqui dá p Como a gente fez no começo Na demonstração Esse cara aqui dá p Pela construção do g Então isso aqui dá zero Tá Então eu sei que Eu sei que quando eu for escrever A parte real De f de x Mais De z mais y X mais y Mais y De novo Jogando um y Para cima Isso aqui vai ser Lembra que aqui era um p O p y O p correspondente a Se eu escrever h O p correspondente ao h Mais y sobre pi Integral de menos infinito Até infinito Real de h de x mais y Sobre t menos x ao quadrado Mais y ao quadrado De De t Só que esse p aqui É o limite De h De y Repasse real De h de y Sobre y Eu já vi que ali era zero Então Essa fórmula aqui vale Sem esse cara Portanto O que que eu quero concluir O que eu quero concluir É o seguinte Isso aqui implica que Tá Note ainda o seguinte Certo Note ainda o seguinte Que essa integral aqui Se eu pegar só essa integral Eu vou pegar menos infinito Até infinito Pegar só de a até b De Real de h De t mais y Sobre t menos x ao quadrado Mais y ao quadrado Então É Se eu pegar só isso daqui Quando x e y tiver parado Se eu pegar x e y Tiver parado Isso aqui dá menor ou igual Do que Será que eu preciso Eu quero usar Que o limite desse cara aqui Vai pra zero Será que eu preciso Botar Não Na verdade Se eu tiver só isso daqui Zero menor ou igual Do que Esse termo aqui Né É Pra y maior do que zero Esse termo aqui Ele é certamente menor ou igual Do que Se eu tirar Se eu tirar esse denominador aqui T menos x quadrado Então Isso aqui é menor ou igual Do que 1 Sobre pi y Aí fica y Sobre y ao quadrado Vez a parte De ab Real de h De t mais y Tá legal? Se eu quisesse Passar o limite Né Portanto O limite desse cara aqui Quando y vai pra zero Eu já vi que dava zero Portanto O limite desse cara aqui Quando y vai pra zero Dá zero Isso aqui implica aqui O limite Quando y vai pra zero De y sobre pi Integral de a até b Real de h de t mais y Sobre T menos x quadrado Mais y quadrado Dá zero Tá? Então o truque agora É olhar só pra esse limite aqui Quando y vai pra zero Se eu passar agora o limite Vamos chamar isso aqui De três estrelinhas E passo o limite aqui Passando O limite Y vai pra zero Em três estrelinhas Eu encontro o quê? Esse lado aqui Vai pra o quê? Vai pra zero Isso aqui é uma função contínua Vai simplesmente pra Parte real De h de x Mais y Tá? E desse lado aqui Vai Limite Quando y vai pra zero De y sobre pi Integral de a até b Ou Desculpa Integral de menos infinito Até infinito De real H de t Mais E y Sobre P menos x quadrado Mais y quadrado E t Tá legal? Essa integral Limite quando f vai pra zero Essa integral você quebra em três partes Você quebra essa integral em três partes A integral De menos infinito Até A A integral de a até b E a integral de b até infinito Tá? O pedaço do meio O pedaço do meio Você já sabe que tem um limite Esse limite é zero Ou seja Então isso aqui dá simplesmente O limite Quando y vai pra zero De quem? A integral de menos infinito Até a Desse cara Real de h De t Mais y Sobre T menos x Quadrado Y Quadrado dt Mais a integral De b até infinito De real De h T mais y Sobre T menos x Quadrado Mais y2 dt E isso aqui vale Pra qualquer Quaisquer A e b Finitos Tá legal? Agora o truque é você comparar O truque aqui é você comparar Se você É Se o truque aqui é eu comparar Se eu tiver pontos x1 e x2 Aqui bem pertinho Ponto fixe Fixe agora x1 e x2 Tá? Eu fixo x1 e x2 E aí eu mando a e b É Pra muito longe Certo? Eu mando a e b pra muito longe Tomo um a aqui bem pequeno E um b aqui bem grande Tá? Note que Nessa integral aqui Eu tô sempre tomando o t O t aqui tá sempre fora Do intervalo a b, né? Então eu queria comparar Agora um t muito grande Queria comparar um t aqui Fora do intervalo a b Eu queria comparar Esses dois denominadores aqui Esse Eu queria comparar T Menos x1 ao quadrado Mais y ao quadrado Eu queria comparar esse cara Com o outro T menos x2 ao quadrado Mais y2 ao quadrado Tá? Filosoficamente o que eu quero fazer é o seguinte É só dizer pra vocês como é que a prova vai acabar A gente conclui os detalhes aqui em 5 minutos Como é que a prova vai acabar É... Fixado x1 e x2 Se o a e b forem muito grandes Né? Filosoficamente você vai ter que T menos x1 ao quadrado Mais y2 ao quadrado Vai estar próximo desse cara Vou provar que essas duas frações São... São muito... É muito próximo de 1 Certo? Então fixado x1, x2 e y Tá? Isso aqui tá muito próximo de 1 Portanto Né? Esse cara aqui Tá muito próximo desse cara aqui Próximo de 1 Você limita por cima e por baixo Por 1 mais y e 1 menos y Portanto esse limite aqui tem que estar Entre 1 mais y e 1 menos y Para os dois caras Né? Para x1 e x2 Você vai acabar concluindo então Que a parte real de h de x1 mais y É a mesma parte real de h de x2 mais y Se você fizer essa conta aqui Vou mostrar pra você o que é que vai dar Se você abrir isso daí Você vai chegar na seguinte coisa Já que eu tô um pouquinho sem tempo Deixa eu poupar essa conta pra vocês aqui Isso aqui vai dar em módulo Menor ou igual do que 1 Mais Se você fizer essa conta aqui x2 menos x1 Dividido Pelo mínimo Entre x1 menos a x1 menos b Isso x2 é o dono na 2 Desculpa x2 menos a x2 menos b Você abre essa conta Você faz isso aqui Tem um quadrado aqui Tem um quadrado Moral da história É que se o a e b forem muito grandes Isso aqui tá fixo Se o a e b forem muito grandes Esse denominador aqui cresce Essa fração fica próxima de 1 Tá? Essa fração fica próxima de 1 Isso aqui vai me implicar que Quer dizer Esse primeiro cara aqui Fica tão próximo desse quanto eu queira Tá? Então você pode trocar aqui Quando for x1 e y Você pode dizer que isso aqui é menor ou igual do que 1 mais y Vezes T menos x2 e y Você vai encontrar que real de h de x1 mais y É menor ou igual que 1 mais y Real de h de x2 mais y Como esse y é arbitrário Você vai concluir por isso aqui Que real de h de x1 mais y É menor ou igual que real de h de x2 mais y Tá claro isso aqui? Como não tem nenhuma Como não tem nenhum problema Assim, não tem nenhum problema trocar x1 com x2 Você vai encontrar a mesma desigualdade Reversa também Como podemos trocar x1 e x2 Mesma desigualdade ao contrário vale E aqui você fica que tão com real de x1 mais y Fica sendo igual a parte real de h de x2 mais y Isso aqui valendo para qualquer x1, x2 e y Tá? Então mais uma vez Aqui está o grande lance Você queria provar isso daqui Certo? Você obtém essa representação integral Onde a integral aqui está sempre se dando fora do intervalo a b Você pega x1, x2 fixa Manda o a e b lá Para muito grande E você vê que esses dois denominadores São essencialmente a mesma coisa Portanto Real de h de x1 mais y Vai ser igual a real de h de x2 mais y Do jeito que você faz isso aqui É provando que é menor ou igual a que 1 mais y Mais o outro Maior ou igual a que 1 menos y Mais o outro Depois como tem uma simetria Isso aqui vale Mas aí de fato você já acabou Porque se você escrever então h de z H de x mais y Lembra que a gente pode escrever como sendo U de xy mais iv Parte real é parte imaginária O meu h' de z H' de z A derivada mesmo Eu poderia tirar a derivada com relação a x Por exemplo, se eu quisesse aqui Então isso aqui dá du dx De xy Mais i Dv dx De xy Isso aqui dá o meu h' de z Agora quem é du dx De xy O meu u é a parte real E a parte real que eu estou dizendo aqui para vocês É que fixado y a parte real é constante no x Tá? Fixado y a parte real é constante no x Portanto esse du dx aqui dá Dá zero Estou dizendo para ti que a parte real Mais i, dv De x Ou seja, isso aqui vai me implicar que a parte real De h' de z Dá zero Se a parte real de h' de z dá zero Eu sei que h' de z tem que ser então uma constante ci Você concorda? Tem que ser uma constante ci Portanto essa minha função h de z Tem que ser igual a Cz i mais d Cz i mais d Tá legal? Mas aí vamos provar então que Cz i mais d Tá Tá? Lembre-se que Lembre-se que o limite Quando y ia para infinito De real De h' de y Sobre y H é um ci com c real Tá? Parte real dele dá zero Então ele é só uma constante imaginária Tá? Lembre-se que isso aqui vai para zero Lembre-se que esse limite aqui é zero Mas quem é esse limite aqui? Quem é real de h' de y? Real de h' de y dá o que aqui? Dá 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 menos c, né? Tem que ser zero Então isso aqui implica que meu c é zero Tá? Portanto Se o meu c é zero Se o meu c é zero H de z dá igual a Simplesmente uma constante d H de z é uma constante d E aí a gente usa E aí a gente usa Finalmente Se complica quer dizer uma constante d Finalmente a gente usa aqui A gente viu que esse limite, né? Quando y tendia a zero De Até grau de a até b De que? De h' de x mais y Dx Isso aqui vai para zero Na parte real, né? Tá? Como isso aqui é uma constante Então isso aqui implica que a parte real De d Tem que ser zero Só tem parte imaginária O que implica então que A parte real de h' de z É zero E era isso que eu queria provar, né? Portanto isso aqui implica que a parte real De f' de z É igual a real De g' de z Tá legal? Beleza Então isso aqui foi o nosso Agora a gente sabe E voltar Da reta Para u De u Para reta Assumindo ou não Que a função é contínua Então, ou seja, voltando Se eu tiver uma função Ou voltando se eu tiver uma medida, tá? Compreendendo essa representação de posição Fiquem aí essa semana então Deu uma avançada Próxima semana a gente vai conversar aí Com os capítulos De sete, né? Função de posição Semana que vem eu quero fazer essa função Da classe de polia Fazer um pouco de funções De tipo limitado já E chegar já nessas fatorações Dessas funções, tá? Deu uma avançada no livro Comece a fazer os exercícios É importante que vocês façam os exercícios